Bem depressa amor, faça uma pose bem sensual, nada normal Quero ver você tão linda, nessa foto, pra mostrar meus amigos Como você é linda, como você é linda, meu amor Faça bem depressa, uma pose de artista, ainda resta um tempo pra você Mostrar sua beleza Chegue mais um minuto Vê que eu te escuto Você é linda, de batom vermelho, isso eu creio Que meus amigos vão dizer Bem amor, me faz uma pose Isso eu quero Bater uma foto de você Pra mostrar pros meus amigos Pra mostrar pros meus amigos Vem aqui amor Meu amor Vem aqui meu amor Me faz uma pose Vem aqui meu amor Me faz uma pose Vem aqui meu amor Vem aqui meu amor